O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Esta estrutura em espiral é o DNA. As moléculas funcionam como receitas, com as informações e instruções genéticas para o desenvolvimento dos seres vivos. Mas o que define quais genes serão ou não expressos são os eventos que ocorrem ao redor do DNA, no ambiente da epigenética. O Ciência apresenta hoje as pesquisas científicas que querem compreender melhor o papel da epigenética no câncer de mama. As descobertas podem levar a tratamentos e diagnósticos inovadores para a doença. No DNA estão todas as informações necessárias para o funcionamento e o desenvolvimento dos organismos vivos. Mas uma célula do tecido, por exemplo, não precisa das mesmas habilidades de um neurônio. E é aí que entra a epigenética. A epigenética são eventos que acontecem ao redor do DNA. E esses eventos fazem com que o DNA tenha uma forma e essa forma é modificada por esses eventos. Então, a epigenética tem de genética só o nome. Ela não tem nada a ver com a genética em si, porque ela é epi. Ela está ao redor, sobre a genética. Então, o que é a genética dessa parte? O, digamos, um gene. Então, aquele gene, ele está sendo expresso. Ele precisa ser expresso naquela célula. Vamos dizer que é um gene que controla para que a célula não perca o controle sobre o ciclo celular, para que ela não cresça exageradamente. Então, a epigenética, ela controla o funcionamento dos genes. Os eventos que acontecem ao redor do DNA são capazes de desligar algumas informações genéticas. É a chamada metilação. Ela é muito importante para essa compactação de regiões dos nossos cromossomos que não precisam ser expressas. As células-tronco, elas vão se diferenciando e daí forma a célula final lá diferenciada. Então, como que a célula-tronco sai daqui de uma célula que ela é capaz de se transformar em vários tipos de célula, e aí você chega lá numa célula final. Então, é a metilação do DNA, as modificações de estona, que vão a esses... Não se sabe como exatamente isso é definido, mas, digamos assim, esses 5 mil genes aqui que estavam aqui na célula-tronco, nessa célula diferenciada, eles não são necessários. Então, compacta cromatina pela metilação do DNA. E aí, vem as estonas, tipo assim, como se fosse para mais uma garantia de que aquele gene vai estar compactado. As estonas fazem parte da epigenética. São proteínas que enrolam os genes, tanto compactando algumas áreas, quanto deixando outras abertas. Isto determina as características que serão ou não expressas pelas células, diferenciando-as. Então, elas estão lá normalmente, né? Todos nós temos. Então, o DNA naquele desenho bonitinho que sempre aparece nos livros de ciência, que ele está... Que é um X, né? Aquilo lá, na verdade, é um cromossomo que está super enrolado, né? Então, como é que ele se enrola? Porque existem as estonas. O DNA, ele imagine que ele é uma longa fita, uma dupla fita, né? Mas para ele poder estar dentro do núcleo, ele precisa ser extremamente compactado. Então, é mais ou menos que nem o fio do telefone, né? Que daí você enrola, 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 enrola e depois você tem que enrolar ele sobre ele mesmo. Esse enrolar sobre ele mesmo, essas são essas proteínas estonas. As estonas se apresentam com diversas formações moleculares. Há mais de duas décadas, cientistas de várias partes do mundo estudam o chamado código das estonas. Então, é uma complexidade que nós ainda temos muito, muito tempo de pesquisa para entender e a gente conseguir esclarecer isso melhor. Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai conseguir esclarecer muito. A gente vai entender desde o processo do desenvolvimento embrionário, os problemas que podem acontecer nessa fase e várias outras doenças, não só o câncer. Hoje tem uma tendência, o diabetes está relacionado com epigenética, a obesidade. E cada vez que alguém procura, será que nessa doença aqui tem epigenética? Tem. Vai lá e descobre, sabe? Tem várias. Porque se é um processo que está envolvido com as coisas normais, as doenças são coisas anormais, então tem uma grande chance de você encontrar esses eventos epigenéticos ocorrendo. As estonas são formadas por duas porções. A parte mais estudada é a N-terminal. É nela que ocorrem as modificações que regulam os genes. Essas proteínas, nessa região N-terminal, que a gente chama, porque é uma ponta e tem um nitrogênio numa ponta, por isso que ela se chama N-terminal. Essa região N-terminal, ela sofre uma série de modificações. Essas modificações, elas são várias. Tem mais de 60 modificações descritas. E essas modificações nada mais são do que a inserção de um grupamento químico nessa porção. Quanto mais abertas são as estonas, mais elas permitem que os genes se expressem. Já as mais fechadas impedem a expressão. Há ainda as estonas bivalentes, que realizam os dois papéis. Eu acredito, em termos de estudo, que essas marcas bivalentes vão começar a ser mais estudadas, sabe? Porque justamente por ser um código, e existe tanta modificação que pode acontecer ali, eu acredito que é, na verdade, um conjunto de um ou mais marcas que promovem realmente a sinalização para aquele gene estar presente ou não. As pesquisas com a epigenética são realizadas em vários campos, como a psiquiatria e a diabetes. Na Universidade Federal do Paraná, um grupo comandado pela professora Gisele Classen se dedica a estudar a epigenética do câncer de mama. Nós já viemos estudando câncer e epigenética há algum tempo. E em 2008, nós começamos a estudar... As coisas foram acontecendo e nós acabamos entrando na linha das metástases no câncer de mama. O objetivo principal é compreender os eventos epigenéticos ligados à metástase. Ou seja, entender o que faz uma célula cancerígena ganhar habilidades para se locomover no corpo humano. Porque no câncer, justamente, o que acontece é isso. São um conjunto de células que crescem exageradamente. Então, o que aconteceu? Aquelas proteínas que deveriam estar controlando isso foram compactadas. Ou foram deletadas. No próximo bloco, você vai conhecer a pesquisa que pode revolucionar o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. Um tumor é formado por células defeituosas que se reproduzem descontroladamente. Se o tumor for maligno, é o câncer. A fase mais preocupante da doença para os médicos é quando estas células cancerígenas ganham a habilidade de se movimentar e passam a conquistar novas partes do organismo. É a metástase. O Ciência apresenta hoje as pesquisas de epigenética, que procuram entender o comportamento das células capazes de fazer a metástase. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estuda especificamente a relação da epigenética com o câncer de mama. O tumor, ele cresce, ele aparece a partir de uma célula, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega um determinado momento, que para cada tipo de câncer varia, e o jeito também, os genes são diferentes. Mas, basicamente assim, chega um determinado ponto do câncer, que no caso do câncer de mama, ele pode ser até bem pequeno, ter um, dois centímetros, ele começa a ter células que têm a capacidade de começar a sair daquele local onde começou o crescimento. Então, isso é invasão. Para invadir, então, o câncer de mama mais comum é o do ductal. Se ele quer sair do ducto e começar a invadir ao redor do ducto, ele precisa invadir. Para invadir, ele precisa de enzimas para degradar aquele ambiente. Então, aí entram as metaloproteases. Os cientistas observaram que uma proteína chamada MMP2 é produzida pelas células cancerígenas que realizam a metástase. O primeiro passo era entender como células sem habilidade de produzir a proteína ganhavam esta capacidade. Então, quando existia essa proteína, a célula, isso nos indica que a célula tem uma capacidade maior de invadir os tecidos. Não é regra, mas é um diferencial para essa célula fazer metástase. Então, só que ninguém havia estudado se isso era um mecanismo epigenético ou não. Sabia que existia, sabia que essa proteína aparecia quando você põe a fibronectina. Então, a gente quis avaliar o que estava acontecendo no molecular dessa proteína. Então, por que a fibronectina era capaz de induzir a presença dessa proteína? Isso realmente garante a célula que ela vá conseguir sair do foco onde ela está e migrar para outros sítios de metástase? Essa era a nossa pergunta. A resposta poderia estar na fibronectina, uma proteína presente nos tecidos. Os cientistas desconfiavam que a proximidade do elemento com o tumor fazia com que alguns genes das células cancerígenas desmetilassem, ativando habilidades que estavam adormecidas. Todas as metanoproteases estão envolvidas nesse processo de degradação. É como se você tivesse confinado um ambiente, ao redor está tudo bloqueado, que são as proteínas normais, assim que estão. E aí, algumas células aprendem a degradar essas proteínas que estavam normalmente ali. Então, a MMP2, agora falando especificamente sobre ela, ela é então uma enzima que degrada colágeno. Então, acho que isso é uma coisa bem tranquila também de entender que o colágeno é uma das proteínas mais abundantes. Nós temos colágeno em todos os tecidos. E ele é uma barreira para aquela célula que aprendeu a invadir. Então, a primeira coisa que essa célula precisa fazer é passar a expressar essa metanoprotease e aí ir abrindo o caminho. O principal tipo de câncer de mão, em 80% desse caso, é o ductal. Então, o que é o câncer ductal? É o leite materno, ele é produzido lá nos lóbulos, durante a gestação. E aí, ele deve sair pelo ducto e chegar até o mamilo. Então, essas células do ducto, a única finalidade dela é servir mesmo de um ducto mesmo, um caminho para o leite passar por ali. Para que ela possa expressar uma enzima para degradar colágeno? É só porque ela se transformou malignamente. Então, aí, dentro das nossas pesquisas, nós começamos a criar a hipótese de que ela poderia estar sendo regulada epigeneticamente. Só que, em 2009, apareceu o trabalho mostrando toda a nossa ideia. Isso é bem comum em ciência, ainda mais quando a gente não tem todos os recursos na mão, quando você tem a ideia. Daí, a gente viu, nossa, então... Mas a gente observou que dentro, apesar da ideia ter sido publicada inicialmente, tinha várias coisas que a gente poderia responder ainda. E aí, dentro desse nosso estudo, a gente tinha observado que uma proteína que é componente da matriz extracelular, que daí entra a outra proteína, que é a fibronectina, ela é uma proteína que ela está lá nesse entrelaçamento junto com o colágeno. Porém, não é muito comum a fibronectina no tecido da mama. Tem bem pouca fibronectina no tecido da mama. Mas vários trabalhos vinham mostrando que, quando colocava uma linhagem de câncer de mama em contato com a fibronectina, ela passava a expressar o IBMP2. Então, nós juntamos esse trabalho com o outro trabalho que viu que era epigeneticamente e pensamos, espera aí, vamos tentar juntar esses dois trabalhos num só. Para tentar comprovar a hipótese, foram realizados experimentos em laboratório, com ensaios in vitro. Durante o doutorado, a pesquisadora Edneia utilizou células de um tumor de mama que ficam congeladas no nitrogênio líquido. Não é tão simples. As pessoas falam, vamos pegar um tumor de uma paciente e ver o que tem de diferente. Não é tão simples assim. A gente precisa realmente ter um embasamento a partir de uma coisa que seja mais homogênea, mais fácil de trabalhar para você poder extrapolar para um tumor. Então, todos os trabalhos começam realmente dessa forma, pelo menos na análise de câncer. Uma célula imortalizada que é vendida comercialmente. Então, a gente tem uma parceria com o Instituto Ludwig de São Paulo, que foi o qual cedeu essas linhagens para nós. Então, a gente tem isso congelado em nitrogênio líquido. Então, eles ficam num tubinho, que a gente chama de vaio, é um tubinho criogênico para congelar mesmo. Então, a gente retira esse tubo do nitrogênio, coloca a célula em cultivo. Essa célula precisa de um meio de crescimento ótimo, precisa de um antibiótico, precisa de uma atmosfera adequada. Então, essa célula cresce em CO2, ela cresce em uma estufa. Depois de 15 dias, a fibronectina foi adicionada. As células ficaram em contato com a proteína por diferentes períodos, 3, 5, 8, 12 e 24 horas. Assim, a cientista poderia traçar um perfil deste contato ao longo do tempo. Então, a gente quis avaliar o que estava acontecendo no molecular nessa proteína. Então, por que a fibronectina era capaz de induzir a presença dessa proteína? Isso realmente garante a célula que ela vá conseguir sair do foco onde ela está e migrar para outros sítios de metástase? Essa era a nossa pergunta. Um grupo de controle foi criado. Células normais, não cancerígenas, também foram cultivadas e colocadas em contato com a fibronectina pelos mesmos períodos de tempo. Quando eu cultivava a célula e a expressão era positiva, então nós pegávamos uma célula que era negativa para MP2, não aparecia, não tinha MP2, e fazia os cultivos nos tempos até a hora que essa expressão aparecia. Então, a partir do momento que ela começava a expressar a MP2, era a etapa na qual eu iria fazer a extração do DNA para ver o que estava diferente. Muito bem. Então, a gente fazia a extração do DNA e fazia a reação de sequenciamento. Na reação de sequenciamento, a gente consegue diferenciar a amostra que é o nosso controle, então a célula sem a fibronectina, e a amostra com a fibronectina. E a gente compara as duas sequências, simples assim. Até quando surgiu o sequenciamento do genoma, os cientistas ficaram até frustrados, porque não tem nada de mais. O que é diferente é a expressão de cada um. Qual o gene que cada um expressa que me torna diferente de você ou me torna diferente de qualquer outra pessoa. Por que eu tenho uma doença ou por que eu não tenho determinada doença. Os resultados mais expressivos começaram a aparecer depois de apenas cinco horas de contato. As células controle praticamente não sofreram desmetilação. Já nas culturas tratadas com a fibronectina, houve desmetilação em 30% das células. O que quer dizer que estas células ganharam a habilidade de produzir a proteína que degrada o colágeno e invade os tecidos. O princípio da metástase. É porque quanto mais metilado um gene está, menos ele é expresso. Então, menos vai ter aquela proteína naquele tecido, naquele órgão, naquele local. Então, a metilação, ela regula dessa forma. Ela segura a presença daquela determinada proteína. Então, o que a gente viu foi que após cinco horas de tratamento, essa metilação diminuía em 30%. 30% a nível molecular é muita coisa. Muita coisa. Então, isso sinalizou para a gente que era epigenético. Então, essa célula diminui a metilação, é um mecanismo epigenético. Muito bem. Mas isso realmente influencia para que ela faça uma metástase? Essa era a pergunta. E a segunda pergunta era, essa célula, além de fazer metástase, isso é permanente? Tipo, ela mudou, diminuiu a metilação. Mas isso é permanente ou isso não é permanente? Porque quando a gente mandou o trabalho para publicação na primeira vez, isso é bem comum. Você manda o trabalho para publicar na revista, olha, a gente fez isso, isso e isso com esse modelo. Aí eles perguntaram para nós, tá, a gente achou interessante, mas me mostre alguma coisa que eu possa visualizar na célula, um comportamento, tá, um fenótipo, que se chama, né? E aí nós ficamos, puxa, o que nós vamos fazer? O desafio era descobrir do que as células cancerígenas eram capazes depois do contato com a fibronectina e a habilidade de produzir a MMP2. Será que elas realmente conseguiam migrar no corpo? Um novo experimento foi desenvolvido em um laboratório de São Paulo. Foi o ensaio de invasão e de migração. O que a gente queria avaliar com isso? Se a célula era capaz realmente de invadir os tecidos. Porque a célula que a gente trabalhou é uma célula tumoral, mas existem padrões de células tumorais. Então existe uma célula tumoral que ela é mais invasiva, ou seja, ela tem uma capacidade de migrar extremamente rápida e muito eficiente. E existem células que não são assim, que são mais estacionárias, que é o caso dessa célula, né? Então nós gostaríamos de visualizar que, além da fibronectina promover a expressão da MMP2, que é um fator de migração, que essa célula tivesse a capacidade de migrar. As células cancerígenas foram colocadas em contato com a fibronectina e depois receberam soro suficiente apenas para a sobrevivência. Um risco chamado de fronteira ferida foi feito. Então, como que funcionou isso? A gente fez tudo de novo. Descongelou, colocou para crescer, colocou em contato com a fibronectina e aí colocamos nos pocinhos, elas crescidas, aliás, tinham sido previamente tratadas, e fizemos um risco. Então, elas estavam fechando totalmente. Quando você olhava no microscópio, não tinha espaço vazio. Aí a gente foi com uma ponteira e fez um risco no meio. Isso é como se chama wood healing, que é como se a gente tivesse feito uma ferida. A gente fez um risco. Em 52 horas, as células cancerígenas conseguiram invadir a fenda. Um experimento que demonstrou a capacidade de migração, ou seja, a metástase. Bem fácil de imaginar. Imagina a célula que não foi tratada, a gente fez, ia lá e ficou aquele espaço lá que não foi preenchido, porque aquela célula não foi tratada. Na que foi tratada, você observa, meu Deus, as células estão migrando. Elas passaram a migrar. Elas não só estão expressando a metaloproteada, elas estão realmente migrando. Aquela célula que não era migratória. Depois de cinco horas em contato, ela passou a migrar. Então, foi daí, depois que a gente conseguiu mostrar esse fenótipo, e o artigo foi aceito pela revista. O próximo passo foi estudar as histonas, ou seja, entender como elas se comportaram neste processo, com os genes responsáveis pela produção da proteína MMP2. Para isto, foram necessários novos experimentos em um laboratório. Você precisa da célula, do teu alvo, Então, a célula é cultivada. A célula sofre um tratamento que é como se você tirasse uma foto da célula naquele exato momento. Ou seja, você para tudo o que está acontecendo na célula. Como que você para? Você usa um composto que vai fazer pontos cruzados entre todas as proteínas da célula, e isso faz com que ela fique estática. Quando nós fizemos essa análise das histonas, então, a gente viu que a quantidade de marca fechada era muito alta. E a proporcionalidade entre as fechadas e a marca aberta era muito similar. Então, inicialmente, a gente ficou desconfiado desse resultado, porque a gente esperava que a marca fechada estivesse mais baixa e a marca aberta estivesse mais alta. Que isso ajudaria a expressar MMP2. Edneia constatou que, depois de cinco horas de contato entre as células cancerígenas e a fibronectina, aumentavam as histonas de marca aberta e reduziam as de marca fechada. Lembrando que as histonas abertas são aquelas que permitem que os genes se expressem. Então, além de a gente ver que a metilação é, sim, responsável pela expressão do gene, uma expressão rápida, passível de ser revertida, A histona, além de promover e auxiliar nesse padrão de expressão, é ela quem segura a metilação. Os resultados determinam um novo marcador, ou seja, o tipo histológico dos processos metástase do câncer de mama. Não só a gente viu essa parte molecular, que tem visibilidade, e agora como levar isso para um benefício para as pacientes. Então, em paralelo, nós utilizamos várias amostras de tumores que fazem parte dessa colaboração com esse grupo, com a professora Inilse Ribeiro, a professora Iglinica Vale da Genética, que nos cederam as amostras dos tumores, os dados clínico-patológicos, todos eles, e dos médicos que vêm acompanhando esse grupo da genética, que são os responsáveis, na verdade, pela conversa com as pacientes, que elas deem um apoio, assinam o termo de consentimento, que é o doutor Rubens Silveira Lima e o doutor Cícero Urba, que são os dois que comandam essa parte do contato com a paciente. Então, esse é um trabalho em conjunto nosso. O que nós fizemos? Pegamos o que a gente tinha disponível de tumores e que a gente poderia, então, fazer a mesma técnica que é usada já para os outros marcadores. Então, nós tínhamos acesso a todos esses marcadores, nós pedimos, então, em uma outra colaboração com a PUC, com a professora Lúcia de Noronha, ela fez a imunoestuquímica desses mesmos tumores que tinha receptor de estrógeno, progesterona, HER2, ela fez também da MMP2, da metoloprotease. E aí, nós montamos toda a estatística, fizemos, elaboramos tudo e observamos que aquelas pacientes que tinham MMP2 positivo e que eram receptor de estrógeno negativo, elas eram as pacientes com maior risco de terem metástase. Resultados, como os alcançados no Laboratório de Epigenética da UFPR, ajudam no desenvolvimento de medicamentos que freiam a metástase em pacientes com câncer de mama, o que pode aumentar a eficácia do tratamento e o percentual de cura. Há pouco tempo a gente viu que essa proteína está sendo expressa. Então, e a gente está vendo que nas pacientes, infelizmente, nas pacientes que vieram a óbito, ela também estava lá sendo expressa. Então, poder para o futuro, aí vai depender de novas terapias, mas talvez, o que eu possa imaginar hipoteticamente, que o médico, ao analisar, vamos imaginar que isso realmente funcione, que a comunidade médica aceite, hipoteticamente, no futuro, ele olhe, ah, essa paciente aqui eu vou pôr nesse meu grupo de risco maior. Eu vou dar uma atenção maior para ela, porque ela está nesse grupo, ela é séria candidata a ter metástase, então eu vou fazer mais exames para investigar, né? Não vou esperar que ela venha aqui passando mal, já com a metástase disseminada. Eu vou fazer esse acompanhamento antes. Eu quero ver se tem metástase antes de ela se tornar muito agressiva. Se a genética guarda as informações sobre tudo o que as células precisam fazer no nosso corpo, é a epigenética que determina quais células e quando vão desempenhar cada habilidade. É como um mecanismo de controle. Entender o segredo deste código é um grande desafio para os cientistas do mundo todo, e as descobertas podem revolucionar a medicina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto